Um espaço destinado à administração e inserir um mezanino acima da área dos banheiros. Isso aqui é uma planta de layout, como vai ficar o espaço. Uma perspectiva, logo da entrada, vai ter que ficar em uma área de café, a área lá de cima é o mezanino, onde vai ficar a parte administrativa. E é isso que estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Eu gostaria de agradecer o empenho do Instituto Histórico e Geográfico. Já são sete anos que a gente começou com essa luta, desde 2012.